O que é o sacramento do batismo? 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 O povo procura de mais da conta, o povo procura essa camiseta aqui de Jesus, olha só, linda essa aqui na cor vermelha, mas tem outras cores também. Você pode adquirir loja.cancional.com, está aparecendo aí no seu vídeo, ela pode ser sua. Essa camiseta que é sucesso de vendas pode ser sua, loja.cancional.com, adquirindo você ajuda a Canção Nova a continuar evangelizando. Bom, 1267 vai dizer aqui que o batismo nos faz membros do corpo de Cristo e das fontes batismais nasce o único povo de Deus, da nova aliança, que supera todos os limites naturais humanos, das nações, das culturas, das raças e dos sexos. E aí vai dizer aqui que feito membro da igreja, presta atenção nisso, é muito importante, está no 1269. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós, logo, é chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Isso aqui é muito importante, meus irmãos, que o catismo está trazendo, porque eu e você, na condição de batizados que somos, a gente não se pertence mais, eu não me pertenço, eu, Alexandre, já não me pertenço mais. Sou de Deus, sou da igreja, sou do povo de Deus, existo para servir e dentro dessa dinâmica do serviço, dentro dessa dinâmica, dessa realidade própria da missão, existe a questão da obediência. As nossas autoridades constituídas dentro da igreja, temos que ser obedientes, você que faz parte de uma pastoral, você que faz parte de um movimento da igreja, obediência, obediência ao bispo, obediência ao pároco, obediência ao coordenador do seu grupo de oração, tem que ter obediência. Isso é o que o catismo está falando, isso é o que eu estou inventando não, 1269, olha aqui, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Padre Jonas, ele escreve aqui para nós, num documento interno aqui, que é da nossa comunidade, que é o nosso estatuto semente, ele escreve para nós da comunidade Canção Nova. Veja, eu faço parte de uma comunidade, dentro dessa comunidade eu tenho pessoas que são as autoridades constituídas sobre mim, tem o fundador, tem o conselho geral da comunidade, que tem autoridade sobre mim. Quanto consagrado aqui na comunidade Canção Nova, então eu também preciso aqui dentro da comunidade viver o princípio de autoridade e submissão. E a esse respeito, Padre Jonas escreve falando assim, submissão e obediência é o antídoto para o veneno do individualismo e egoísmo que o pecado original deixou para nós. Aceitar livremente, obedecer e ser dócil é caminho para a maturidade, torna-se adulto psicologicamente e sobretudo adulto em Cristo. O princípio básico da nossa obediência é, dois pontos, somos todos submissos uns aos outros, porquanto não se decide mais nada sozinho depois que se entra para a comunidade. Então eu entrei numa comunidade, estou há 25 anos nessa comunidade, chamada Canção Nova. Aqui dentro da comunidade o Alexandre não decide mais nada sozinho. Ah, porque eu sou casado, tenho minha família, eu sou dono do meu nariz, vou fazer o que eu bem penso. Não, não é assim que funciona. Dentro de uma comunidade existem regras e existem as autoridades, eu preciso ser obediente. Porque se eu não viver esse princípio de autoridade e submissão, eu estou saindo da graça. Veja, eu estou trazendo aqui a realidade própria minha, enquanto consagrada em uma comunidade. Mas veja, existem muitas outras realidades, não só da Canção Nova. Você que faz parte de uma nova comunidade também, aí a sua nova comunidade, você também tem pessoas que foram constituídas autoridades sobre você. Ser dócil e obediente a elas. Você que está aí na pastoral, no movimento dentro da igreja, você que faz parte desse grupo de oração, também precisa viver autoridade e submissão. Autoridade e submissão, reconhecer a autoridade da igreja, do Santo Padre o Papa, reconhecer a autoridade do bispo, da sua diocese, do seu paroco. Reconhecer a autoridade, obedecer com respeito. A esse respeito, tem uma santa da nossa igreja chamada Santa Rita de Cássia. Lá em Cássia, quem vai à cidade de Cássia, tem lá nos jardins do mosteiro onde ela viveu, do convento onde ela viveu, Santa Rita dá uma videira. E essa história é bem conhecida da videira, que a superiora de Santa Tereza, ela estava lá, vivendo com as outras irmãs, e aquela superiora quis como que testar a humildade, pôr a prova, a humildade de Santa Rita de Cássia. E mandou que Santa Rita regasse de manhã e à tarde um pedaço de galho seco, sem vida. E ela ficava ali regando, obedientemente, ela foi lá, regava de manhã, regava à tarde, regava de manhã, regava à tarde, manhã e tarde. Isso durante um ano, durante um ano, ela ficou regando aquele pedaço de pau seco de manhã e à tarde. E as outras irmãs ali do convento davam risada, achavam engraçado aquilo o quê? Imagina, regando ali aquele pedaço de galho sem vida, e aí o incrível aconteceu, né? Um milagre aconteceu, aquele galho começou a florir brotos e depois começou a dar uvas. Era o galho, era uma videira. E até hoje, você sabia que pessoas são curadas quando vão lá em Cássia e experimentam dessa uva, dessa videira? Essa videira que é fruto da obediência de Santa Rita de Cássia. A obediência dela foi fecunda, deu frutos, uma obediência fecunda. Está lá. Se você for em Cássia, você vai ver a videira. Então, é um fato da vida dessa grande santa da nossa igreja. Ela foi obediente. Ela não ficou questionando, ah, mas quem eu vou ficar fazendo isso aqui? Vou ficar regando esse pedaço aqui de galho morto, seco? Não. Não ficou questionando, não ficou murmurando, não ficou reclamando. Pelo contrário, obedeceu. Obediência. Pelo batismo, incorporado, somos incorporados à igreja. E como filhos e filhas da igreja, precisamos viver com docilidade e submissão. Com tristeza, nós temos visto, principalmente aí nas redes sociais, quanta gente se levantando aí, levantando bandeiras, levantando ideologias, levantando a voz e confrontando as autoridades da igreja. Confrontando. Confrontando mesmo a igreja, as autoridades da igreja. Não é por aí. Se você for ver a vida dos santos, a forma de confronto deles era pela oração e pela obediência. Eles nunca pegaram pedras para atacar a igreja. Não, os santos não faziam isso. Os santos não pegavam em pedras. Os santos pegavam no terço e rezavam pela sua mãe igreja com todo amor. Tem algo que está te dizendo insatisfeito aí na sua comunidade, na sua paróquia? Tem algo que te faz ficar triste? Reze. Não murmure. Não se levante. Não vá para o confronto. Reze e obedeça. Porque pela sua obediência você vai conquistar muitas graças para você e para a sua comunidade, para a sua paróquia. Acredite. Essa sua obediência é fecunda. Tanto quanto foi a de Santa Rita de Cássia, a sua obediência também é fecunda e dará muitos e muitos frutos. Deus abençoe você. Pensa nisso, viu? Deus abençoe você. E até o próximo programa, se Deus quiser. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.